O dia tá bonito, hein, molecada? Boa tarde. Vim cortar o cabelo, calor, velho. Um esteite. 99, ó. Mas a sensação aí fora é mais. Cortei o... Cortei o cabelo e... De um tapa na barba, hein. O cara ajeitou a barba, velho. Deu forma. Ó o Thales, Thales. Comprou um boné. Vira escrito Thales aí, cadê? Traz, vem aí. Vira, vira escrito seu nome. Traz, tá escrito o nome dele ali, ó. Vira o boné. Bordou o nome dele, cadê? Olha lá. Baixa a cabeça. Escrito Thales. Tá escrito Thales.